Coube ao deputado federal Túlio Gadelha passar as primeiras informações a respeito de como foi a cirurgia da apresentadora Fátima Bernardes. Pois é, o Brasil inteiro está orando pela comunicadora que recentemente divulgou que está passando por um câncer no útero. Mas antes de eu passar mais informações para você, eu sempre lembro, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando e corta para mim para eu falar do Instagram, arroba, jornalista Fernando Borges, está nessa faixa branca aqui embaixo, segue lá que vai ser um prazer te ter no meu Insta. Informação rápida você tem sempre aqui em primeira mão no TV News. Corta aqui para mim. Pois é, gente, a Fátima Bernardes está passando por uma situação complicada, o Brasil inteiro mandando mensagens positivas. Na semana passada, a comunicadora revelou que estava, né, que está passando ainda, na verdade, por um câncer no útero. Neste domingo, dia 6 de dezembro, ela fez um procedimento cirúrgico. Até o presente momento, até o momento em que esse vídeo foi gravado, ela ainda estava internada em um hospital por conta desse procedimento. E a família dela toda, claro, acompanha a situação. E além da família, o namorado, Tudio Gadelha, está ao lado da comunicadora nesse momento. E foi ele, a primeira pessoa, né, vinculada diretamente a Fátima Bernardes, que publicou as primeiras informações sobre como é que está o estado de saúde da comunicadora. A gente tem uma matéria do site da revista Quem, que fala justamente a respeito disso. Tudio Gadelha fala sobre a cirurgia da Fátima Bernardes e revela quando ela vai ter alta. Essa é a manchete, olha só, do site da Quem. E a gente vai dar uma zapada aqui no Instagram do Tudio Gadelha. Ele já havia, olha só, publicado essa foto da Fátima. Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor. E agora vamos ver se tem alguma coisa no story dele. sobre a comunicadora. Olha só, deu certo. As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, estaremos em casa. A gratidão é o que diz aí o deputado federal Tudio Gadelha, diante desse momento. E claro, acorda aqui para mim, o Brasil inteiro está orando pela comunicadora. A Fátima, se Deus quiser, vai poder voltar para casa e logo, logo está de volta na televisão. É isso, gente. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.